Gekka's Garage Time to Flix! Olá, pessoal! O Eric veio hoje para fazer um check-up. Veremos se ele está apto para continuar cavando. Quem quer ajudar? Eu vou escolher... O amarelo. Eu sei que quer brincar, mas trabalhar na garagem também pode ser divertido. Começaremos pelo motor, Eric. Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Mandou bem, amarelo. Agora vamos checar sua esteira lagarta. Estamos quase acabando, Eric. Falta ver como está o seu braço. Um pouco de óleo, por favor. Muito bem, Eric. Você está liberado para continuar cavando à vontade. Quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que seria divertido. Nos vemos em breve, pessoal, aqui na garagem do Gekko. Vai, Max! Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max. Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave. Não vamos precisar do plano de backup, né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes. Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim, aqui. Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gekko. Você vai ver. Tá quase pronto, Max. Mas o quê? Pula mais do que eu esperava. Essa não. A Molly está pulando demais. Temos que dar um jeito nisso. Rápido, Vermelho. Lano de backup. Pula mais do que o Gekko está pulando demais. Preparado? Agora, Vermelho. Onde o plano de backup. Tá tudo bem agora, Molly. Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão. Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Hum, então o Gekko acha que tem molas melhores do que as minhas. Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar. Então, tchauzinho, Molly. Você já pode ir brincar. Quase pronto, Fiona. Lá vem a sua escada. Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Vamos tentar uma mais grande! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gekko! Não consigo pulsar sem os esquis da Helena! Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim! Só mais um pouquinho! Estou tentando! Estou tentando! Estou indo, Gekko! Azul! Pegue os skis! Eu tive uma ideia! Agora, Azul! Ufa! Mais um pouso tranquilo! Graças pela ajuda, Gekko! Sem problemas! Eu só fiz o meu trabalho! Ah! Como é bom aproveitar um feriado! Eu amo acampar! Oh! O fogo vai apagar! Amarelo? Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? Obrigado, Amarelo! Espere um pouco! São os pezinhos das rodas! Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Obrigado, Verde! Ah! Santa chave de fenda! Viva! Bom trabalho, Chilli! Parabéns, pessoal! Foi só um susto! Sim, Verde! Ainda contarei uma história! Até a próxima! Tchau! Vem, Azul! Está na hora de dormir! Boa noite, Mecânicos! Bob! O que faz aqui a essa hora? Essa não! Você quebrou a roda! Eu posso trocar! Mas... Será em silêncio! O que faz aqui a essa hora? O que faz aqui? Ufa! Essa foi por pouco! Não, 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 não! Não! Prontinho, Bob! Boa noite! Boa noite! Acho que eu... Vou descansar um pouquinho! Ah! Tudo bem, pessoal? Estamos consertando a mamãe recicladora! Mas... Ah! Tá ficando tarde! Você vai ter que passar a noite aqui! Vamos lá, pessoal! Hora de todo mundo ir pra cama! Ufa! Eles estão tão animados que não vão dormir assim! Mas eu tive uma ideia! É hora de ficarem bem limpinhos antes de ir dormir e sonhar! Agora vamos secar vocês! Hã? 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 Olha que eu vou te alcançar! Hã? 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 Eles nunca vão dormir desse jeito! Espera um pouquinho! Eu tive mais uma ideia! Agora mecânicos é hora de deitar! Vocês trabalharam e é hora de sonhar! Hã? 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 noite pessoal! Hã? Hã? Oh! Hã? Hã? Ah? Hã? Kert e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos! Se preparem, mecânicos! Verde! Olá, Gecko! Oi, Cat! Hora de instalar aquele kit super especial! Podem ir, mecânicos! Posso falar com ela, Gecko? Aham! Valeu, Cat! O que foi, coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar! Espera! Não dá pra testar sem a verde! Às vezes eu também não me sinto bem! Mas a tristeza vai passar! Como as nuvens! Estamos prontos aqui embaixo, Cat! Manda ver, Helen, helicóptero! Manda ver, Verde! Acredita em você! Bom trabalho, Cat! Isso foi mesmo demais! Tudo graças a Verde! Olá, Verde! Vamos colocar essas coisas na chile! Opa! Com licença, esse sofá precisa ser descartado! Ele virou um entulho! É a família Caminhão! A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê! Oh! Essa não! Hum! Coitadinha! Essa deve ter doído! Se ao menos houvesse uma forma de amortecer... Mas o que foi? Teve uma ideia? Ah, não é? Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Ah, a tempestade acabou! É bom ver o sol de novo! Essa não! Acho melhor vocês entrarem aqui no bom e velho Lava Rápido! Você chama isso de Lava Rápido? Você não é páreo para o Weasel Jato! Eu lavo qualquer veículo muito melhor do que você! Aceita o desafio, Gecko! Claro! Será divertido! Nós ficamos com a Fiona e você fica com o Bob! Prontos, mecânicos? Pronta para entrar, Fiona? Sua vez, Sr. Weasel! Boa sorte! Eu não preciso de sorte para limpar esse barro! Pode entrar, Billy! Acho que está faltando potência! Essa não! Parece que algo deu errado! Não! 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 Sou a máquina estúpida! Relaxa, Bob! Vem aqui que a gente vai te limpar rapidinho, tá? Agora sim! Vem aqui, Sr. Weasel! Nós podemos secá-lo! Não! Obrigado! Bom trabalho, mecânicos! Agora todos aqui estão bem limpinhos! Até o Sr. Weasel! Oh! Olá, pessoal! Hoje a Vick está aqui para alguns reparos! Já estamos dando os toques finais! Obrigado, amarelo! Pegue a chave de fenda, por favor! Cuidado, mecânicos! Essa mangueira está cheia de ar gelado! É assim que a Vick congela os sorvetes! Amarelo! Não toque nesse botão! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês me salvaram. Agora, vamos terminar os reparos da Vicky. Obrigado, Vicky. Tchau, pessoal. Já estamos quase chegando, mecânicos. Alguém jogou lixo na estrada. Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz. Vamos. Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso. Hum, o rastro vai para a esquerda. Ah, é o Dylan, o caminhão de lixo. Está caindo da caçamba quebrada. Mas ele não percebeu devido à música alta. Mecânicos, temos que abaixar a música do Dylan. Vamos salvar o dia ao reciclar. Prepare-se para voar. Dylan! Dylan! Sua caçamba está quebrada. Não se preocupe. Eu vou consertá-la. Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo. Prontinho. Separaram direitinho? Nos vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko. Dylan! Abaixe o volume! Bob? Essa não! Seu parabriso está rachado. Rápido! Pode entrar! Isso deve doer. Vamos precisar trocar. Mecânicos, podem buscar um para-brisa novo, por favor? E tomem cuidado. O vidro é muito frágil, hein? E tomem cuidado. E tomem cuidado. E tomem cuidado. E tomem cuidado. É só que não fica bem. E tomem cuidado. Veja só o meu dente novo. Ele é de ouro e é tão brilhante. Saiam da minha frente, latas de lixo. Gecko, veja só o meu novo... Ah, meu dente de ouro. Onde ele está? Ele foi tão caro. Muito bem, mecânicos. Obrigado por trazer o para-brisa. Prontinho, Bob. Já pode ir. Mecânicos, podem levar o para-brisa antigo embora, por favor? Ah, achei! Ah! 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 Olá, Bob. Ah, não. Vamos trocar seu para-choque. Ah, e aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado. Calma! Calma! Cuidado, mecânicos. Precisam trabalhar unidos. Ah! Oh! Oh! Obrigado, verde. Oh, que pena. Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos. Ah! 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 Verde! Uh! Ufa! Obrigado, verde. Eita! Mecânicos, vocês precisam cooperar. Ah! 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 Bom trabalho, mecânicos. Trabalhar em equipe é melhor. Prontinho, Bob. Mandou bem, verde. Olá, pessoal. Estamos prestes a instalar o aparelho novo do Trevor. Verde? Pode me passar o... Verde? Verde. Verde! Cadê você? Ah! Oh! A verde está regando a sua árvore favorita. Ha-ha-ha! Uou! Sai da frente, baixinha! Eu vou construir o meu novo café meia-boca. E essa árvore aí está bem no meu caminho. Hum! Sai, lata de lixo! Essa árvore já era! Ha-ha! Senhor Weasel, você não pode cortar a árvore favorita da verde. Por que não? É só uma árvore estúpida! Por que? Por que? Maçãs! Aha! Isso me deu uma ideia! Trevor! PELOS MEUS BIGODES O QUE ESTÁ FAZENDO? Viu, Sr. Weasel? A árvore é importante Ela dá maçãs deliciosas Você não precisa de um café meia boca Quando se tem esta árvore Você acha que eu prefiro ter maçãs pra comer do que... Tá uma delícia Estou orgulhoso de você, Verde Você foi corajosa e protegeu esta árvore Bom trabalho Você chegou cedo, Eric Mecânicos O Eric precisa de alguns reparos Acordem, dorminhocos Vocês já passaram a noite inteira carregando Vamos lá Vamos consertar o Eric pra ele poder ir embora E aí E aí Tchau Hum, eu não sei o que há com eles hoje. Ah, é verdade, Eric. Eles não conseguiram recarregar durante a noite. Por isso eles estão assim pra baixo. Venham, mecânicos. Hora de uma saneca. Hum, oh, cheque mate. Eba! Pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Haha, prontinho. Nos vemos em breve aqui na garagem do Gekko. Ah! Um buraco! Eu preciso chamar o Dylan e o Eric para consertá-lo. Ah, santa rodovia. Parece que o Bob está com problemas. Essa não. Ele atolou na lama. Vamos puxá-lo, Chili. Não se preocupe, Bob. Você já poderá voltar para a pista. Abram as portas na maior velocidade. Vamos ajudar um veículo em necessidade. Vamos encontrar o problema. Primeiro, checaremos seus olhos. Podem vir, mecânicos. Ah! Ah! Aqui está. Ah! 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 Agora chega de zigue-zague! Você já pode dirigir à vontade! O Bob até saiu sorrindo! É sempre bom ajudar um amigo! Prontinho vermelho! Novinho em folha! Parece até que foi ontem que eu construí vocês! Mas não se preocupem! Eu mantenho suas plantas em segurança aqui pra saber como consertá-los! Se eu puder colocar as mãos naquelas plantas, eu vou poder fazer os meus próprios mecânicos! E aí a minha garagem seria mesmo a melhor! Acorde, Sly! Eu tenho um plano artiloso! Sly? O que está fazendo aqui? Onde está o Sr. Weasel? Está com um problema no seu exaustor? Bom, se o Sr. Weasel não está por aqui, eu posso dar uma olhada! Eu vou pegar as plantas! Eu vou pegar as plantas! Poderia me passar um alicate, por favor? Desista, lata de lixo! As plantas são minhas agora! Desista, lata de lixo! O que está fazendo aqui? Ufa! Consegui! Tudo certo, Sly? Ei, Vermelho! Você já precisa de um outro reparo? Olá, pessoal! Eu sou o Gecko! Hoje é um dia muito especial! É a primeira vez que a Caminhão Bebê vem até aqui! Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem! Olá, bebezinha! Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa! Está em boas mãos! Né, mecânicos? Volte aqui! Espere! Essa não! Ela ficou com medo e foi embora! Não precisa se preocupar! Vamos encontrá-la! Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha! Hum! Coitadinha! Onde ela está? Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só! Eu também! É a primeira vez que vai à garagem! A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais! Sentimos muito por ter te assustado, mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você! Você aceita? As portas se abrem rapidamente! É porque um veículo precisa da gente! Tenha um excelente dia! Você foi corajosa! De nada, caminhão bebê! Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gekko! Tchau! Olha, vermelho! A Cat está vindo! As pranchas antiderrapantes ajudarão a Helena a pousar na neve com mais segurança e conforto! Uhul! Muito bem, Helena! Olá, Cat! Olá, Gekko! Uhul! Olha só! A Carrie e o Barry estão criando um boneco de neve! Oh! Minha santa chave de fenda! Eles estão à deriva! Rápido! Vamos lá, Tilly! Não se preocupem, gêmeos! Vamos salvá-los! Segure, Carrie! Isso! Não! Cat! Você consegue pegar o Barry? Não problema! Vamos, Helena! Vermelho! Aperte o botão! Conseguimos! Pena que não deu pra salvar o boneco de neve! Gekko? Opa! Opa! Lo siento! Tudo bem, Cat! Esse é o nosso boneco de neve! Ou melhor, um Gekko de neve! Obrigado, Vermelho! Obrigado, Vermelho! Hoje está muito calor! Veja aquilo! A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique, mas a bebê não parece estar bem! Vem cá, caminhão bebê! Vamos descobrir qual é o problema! Opa! Achei o problema! Você está quente demais! Rápido, mecânicos! Peguem água! Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes! Já melhorou! Mas você ainda está quente! Ahá! Já sei! Ligue o lava rápido, por favor, Vermelho! Pronta, caminhão bebê! É hora de resfriar! Prontinho! Agora podem ir para o piquenique! Divirtam-se! Tchau! Muito bem, mecânicos! O Max quer ficar melhor no pulo! Então precisamos aprimorar o seu motor! Hum... Hehehehe! Hum... Azul! Pode ver quem está na porta? Quem é azul? Hum... Espero que você goste do meu presente, Greco! Hehehehe! Uhul! O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Uau! Um macaco novo! Vamos testá-lo agora! Com aquela mola que eu coloquei no macaco, eles terão a surpresa! Saltitante! Hehehe! Mecânicos! Valeu, mecânicos! Parece até que esse macaco está quebrado! Espere um pouquinho! Prontinho, Max! Você já pode testar! Achamos um uso pra ele! Bom trabalho, mecânicos! Ai, que nojo! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko! Hoje o dia está ensolarado. Por isso estou observando os pássaros. Veja só! São os gêmeos, Barry e Carrie. Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo! Usem o chili e o guincho! Fique tranquilo, Barry! Eles já vão tirar você daí! Azul! Permita-me checar o seu estado. Hum, que estranho! Seu motor não está ligando! Ah, a Carrie veio animar o Barry! Tão carinhosa! Eu sabia que havia algo suspeito. Esse peixe estava preso no seu escapamento. Por isso seu motor não ligou. É muito bom receber a visita de amigos. Com eles, a gente melhora não piscar de olhos. Agora sim, o peixe está seguro. Seus amigos já estavam preocupados. Bom, deu tudo certo no final. Nos vemos em breve. Tchau! Olha, o Dylan chegou! Como podemos ajudá-lo hoje? O basculante está com problemas. Vamos lá, mecânicos! Hum, entendi! Ele age por conta própria. Darei uma olhada. Terei que trocar o pistão. Essa alavanca pausará o problema. Agora vou buscar um novo pistão. Isso deve resolver o problema. Como foi que isso aconteceu? Então vocês foram os responsáveis por isso! Ah, tudo bem! Já se divertiram! Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan! Mas tive uma ideia do que fazer com esse velho! Ah, pronto, mecânicos! Terminei! Podem testar o escorregador construído com o pistão velho do Dylan! Hihihi! Hihihi! Oi, pessoal! Estamos atualizando o lava-jato pra que ele solte tinta! Pronto, mamãe caminhão! Vai! Agora só precisamos esperar a tinta secar! Hum... O que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Dez... Pronto ou não, lá vou eu! Você viu a bebê e os mecânicos, mamãe caminhão? Hum... 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 Onde será que estão? Poderão? O que é isso? Onde será que estão? Acho que eu vou procurar por aqui! Achei vocês! Agora eu vou me esconder! Até a próxima! Tchau! Bom trabalho, mecânicos! Uma garagem limpa é uma garagem feliz! Que estranho! Ficamos sem energia! Deve haver algo nos painéis solares! Minha nossa! A luz solar está sendo bloqueada! Mas essa não é uma nuvem comum! Acho melhor investigar! Tente agora, Dylan! Eu não estou entendendo! Era para o seu motor estar funcionando! Eu segui as instruções! Bom dia, Sr. Weasel! Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko! Eu desisto! Deixa eu dar uma olhada, Dylan! Hum! Há má notícia que precisaremos tirar o seu motor, Dylan! Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor para você e para todos os outros! Perfeito! Hum! Precisaremos da ajuda do Sol! O Dylan também! Essa bateria ficará carregando com energia solar enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan! Deu certo, Dylan! Bom trabalho, Verde! Clientes limpos são clientes felizes! E um planeta limpo é um planeta mais feliz! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! As pistas estão amacentas, por isso já abrimos o Lava Rápido! Olha! A caminhão bebê está chegando para ser lavada! Olá, caminhão bebê! Deixe-me adivinhar por que está aqui! Você veio ao lugar certo! Ativar Lava Rápido do Gecko! Há algo errado! Você ainda está suja! É claro! Acabamos esquecendo do sabão! Você nunca ficaria limpa sem sabão! Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada! Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma! Ahá! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali! Viva! Viva! rápido funcionou e a caminhão bebê da lama se livrou. Isso é tudo por hoje. Tchau! Que barulho é esse? Olha lá, é o Barry. Ele parece estar com pressa. Tudo bem, Barry? Você não quer se atrasar? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito. Vamos checar você. Verde? Poderia pegar minha amiga chave de boca? Ah, verde. Você está muito estressado? Acho que só precisamos respirar bem fundo. Vou ensiná-los. Primeiro, nós inspiramos todo o ar. Depois, é só expirar. Ah! Agora vocês. Inspirem. Um, dois, três, quatro, cinco. Expirem. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, viram? Que tal? Lembre-se, é sempre bom praticar a respiração quando estiver estressado. Tchau, Barry. Essa é a Fiona. Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada. Hmm. Fique tranquila, Fiona. Resolverei isso agora mesmo. Vou pegar minha chave inglesa. Ah! 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 Hmm. Ah! Ah! Venham, mecânicos. Me deem uma mãozinha. Você está bem, amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona. Tchau! Eu adorei o que fez com a garagem. Esse é o meu Gekko. Era bem diferente na minha época. Valeu, vovó. Está gostando da renovada Miles. Ele está tão limpinho, não é, pequeninos? Socorro! Socorro! Eu não consigo parar! Senhor Weasel, ele está encrencado. Vovó, espera. Obrigado, vermelho. Para trás, crianças. Agora, a vovó vai sair. Senhor Weasel, o que está acontecendo? Ah, o acelerador prendeu. Eu não consigo desacelerar o carro. Me ajude. Vovó, pode atuar. Bem pensado, Gekko. Gekko, faz isso. Para! Desculpa. O acelerador está preso por um chiclete. Eca! Essa foi por bem pouco. É claro que não. Eu tinha tudo sob controle. Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó. Conte comigo, querido. Você pensou rápido. Estou orgulhosa de você. Obrigado, vovó. Vejam, mecânicos. É a família Caminhão. Bom dia, pessoal. Gostei muito do seu barquinho, Caminhão Bebê. Essa não. Um pneu. E está indo em direção ao barquinho. Obrigado, mamãe. Agora, podemos reciclar esse pneu. Eita! Vejam, mais lixo. Devem estar vindo lá de cima do rio. Vamos ver. Fique aqui, amarelo. Proteja o barquinho. Mais lixo ainda. De onde eles estão vindo? Senhor Weasel, o que está fazendo? Oh, Gecko. Eu estou aqui só me livrando do meu lixo. As rodinhas travaram. Não deveria jogar lixo no rio, Senhor Weasel. Essa não. Ele está indo em direção ao Caminhão Bebê e o barquinho. Socorro! Não se deve jogar lixo no rio, Senhor Weasel. Isso deixa sujo. E você quase estragou o barquinho dela. Um barco? Eu não brinco com isso desde que era criança. Tive uma ideia. Há coisas que podem ser recicladas, transformando o velho em algo novinho. Vou te mostrar. Pissem as âncoras. Cuidado. Lá vem o super barco do Weasel. Isso é tão divertido. E o rio está limpo de novo. Até a próxima. Tchau. Muito bem, mecânicos. Vamos deixar a garagem bem limpinha. Oh! Acho que temos clientes. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe. A Mamãe Recicladora. E a Caminhão Bebê. E não parece estar muito feliz. Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso. Quando ele cair, coloque-o embaixo do travesseiro para ganhar uma moeda de ouro. Essa não. O dente dela acabou caindo com um espirro. Oh, tudo bem. Iremos achá-lo. Vamos lá, mecânicos. E aí? Vamos lá, mecânicos. Vamos lá, mecânicos. Eca! Não, verde. Isso não é um dente. Cuidado, amarelo. Procuramos em toda a garagem. Mas não encontramos nenhum sinal do dente dela. Espere um pouco. Ainda falta um lugar. O espanador do azul. Aqui está o seu dente. Agora, coloque-o embaixo do travesseiro. Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gekko. Tchau! Olá, pessoal. Bem-vindos à garagem do Gekko. O Bob veio fazer um check-up. Já estamos terminando. Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Ah! Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve. Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Santa chave de fenda! Ah! Ah! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Ah! Errei! E agora? Uh! 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 Bem pensado, amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! Oi, pessoal! A caminhão bebê veio brincar com os mecânicos! Uhul! Eu já vou brincar! Eu só preciso terminar de trocar os pneus da Fiona Caminhão de Bombeiros! Uhul! Ah! Alguém precisa de ajuda! Essa não! É um incêndio! E a Fiona não pode ajudar! Ela ainda precisa trocar o pneu! O que vamos fazer? Ahá! É isso! O lava-jato! Caminhão bebê! Gostaria de ser um caminhão de bombeiros por um dia? Uhul! 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 Vai lá, caminhão de bombeiros bebê! Está tudo bem, Trevor! Não precisa ter medo! Os bombeiros do Gecko estão aqui! Uhul! 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 Temos um vazamento! Pega a mangueira vermelho! Prontinho vermelho! Sem problemas, Trevor! Trêvor! E muito bem, bebê! Você é um excelente caminhão de bombeiros! Tchau, pessoal! Santa chave de fenda! Quem será que é? Quem será que é? Ah, e aí, sapo! Você notou o meu carro novinho? Esse é o Sylvester, mas pode chamá-lo de Slime! Oi, Sylvester! Prazer te conhecer! Uhul! Com licença, por favor! Alguém precisa de ajuda! O Dylan está em apuros lá na construção! Deixa que a gente ajuda! Vamos chegar lá bem rapidinho! Ah, acho melhor irmos mesmo assim, mecânicos! Hora de chamar a Chilly Reboque! Hum! Será que eu consigo ajudar o Dylan sem ter que chegar perto dessa... lama nojenta? Ah, não era esse botão! Ahá! Eu sabia que ia dar certo! Puxa, Slime! Eu tenho mesmo que resolver tudo sozinho! É a cabideira daqui, Slime! Essa lama nojenta! Não se preocupem! Vamos tirar vocês daí! Vão lá, mecânicos! Que tal uma passada no meu lava-jato, Slime? Você também pode usar se quiser, Sr. Weasel! Não, obrigado! Vejo vocês em breve, pessoal! Tchau! Azul! Azul! Cadê você? Olá, pessoal! Hoje estamos aqui fora porque a escada da Fiona está travando! Ela é muito comprida! Vou aproveitar para checar seus pneus! Azul! Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho! Vou pegar a chave inglesa! Minha nossa! Não se preocupe! Já vamos tirá-lo daí! Verde, amarelo, peguem um cobertor! Tive uma ideia! Vermelho! Quando eu disser pula, você pula! Tá bem? Ah! Ah! Pronto! Pula! Azul! É hora de ser o herói! Está pronto? Três! Dois! Um! Vai! Vai! Tudo bem! Pegaremos vocês! Ufa! Você salvou o dia azul? Viva o nosso herói! Vem cá, supermecânico! Vamos consertar a Fiona! Nos vemos em breve! Tchau! Tchau! Muito bem, Cat! Graças, Gecko! Estamos aqui na base da Cat para o aniversário dela! Nós compramos um bolo enorme! Mas... Shhh! Ela ainda não sabe! Amarelo! Vamos, Helena! Alguém precisa de ajuda! Não se preocupe, Amarelo! Eu só preciso ajustar o guincho! Precisamos descer rápido! Helena, pare o rotor! Pronto, Gecko? Quase! Quase! Pronto! 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 Ufa! Pouso bem-sucedido! Feliz aniversário, Red! Graças, amigos! Isso aí! Ah! Parabéns! Não me sinto bem! Ah, não! Hoje é o dia da Carrie e o ônibus! Vocês dão conta, mecânicos? E aí? Ah! 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 Está tudo bem? Ah, que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Hã? Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko. O dia está ensolarado. Por isso, o vermelho vai para o telhado. Ele está instalando os novos painéis solares. Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem. Olá, Bob! Oh! O que houve? Você está imundo, sendo que eu te lavei ontem. Tudo bem. Veio ao lugar certo. Ativar lava rápido do Gecko. Prontinho! Já pode pegar a estrada, Bob. Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Temos que lavá-lo com as mãos. Tudo pronto. Já pode voltar para a estrada, Bob. É isso que está te sujando. Seu motor a diesel já está velho. Hum. O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar. Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko. De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo. Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, Azul? Azul, rápido! Pressione o botão! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem. Nos vemos em breve. Tchau! E aí, pessoal? Estamos na base da Cat. A Helena precisa de lâminas novas. Ah, vou na musiquinha enquanto eu trabalho. Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Oh! Estamos sem eletricidade. Deve ter dado um apagão. Oh, não! A Helena não pode voar! Meu sistema de aviso não funciona. E se tivermos emergências? Espera, pessoal! Eu tive uma ideia! Com essas lâminas, construímos uma turbina eólica e geramos energia com o vento. Quase! Obrigado, vermelho! Não pode soltar! Quando a turbina estiver funcionando, o vento vai girar as pás e gerar energia limpa para toda a base da Cat. Agora, Cat! Ah, vermelho! Já pode soltar agora! Cuidado! Não era pra você tentar voar! Viva! Prontinho! Trabalhamos juntos em equipe para criar uma energia que é bem limpinha. Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gekko! Hoje o dia está tranquilo. Estamos apenas limpando a garagem. Ah! Mas que barulho foi esse? É o Bob! Você não está nada bem. Entre! Darei uma olhada em você. Essa não! O Bob está muito mal. Vou tentar descobrir o que há de errado. Hum... Seu radiador deve estar sem água. Ao trabalho, mecânicos! Ei! Não! Não era isso! Ah! 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 Hum... Espere um pouco. Ahá! O óleo do Bob está vazando É o óleo que mantém o motor funcionando Consertaremos isso Encontrei o motivo do seu tormento Há um furo no escapamento O verde vai acabar com o vazamento Soldando o furo para encerrar o sofrimento Um curativo vai melhorar o momento Prontinho! Muito bem, azul! Muito bem, verde! Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz! Por hoje é só! Nos vemos em trefe na garagem do Gecko! Tchau! Pronto, Eric! Está melhor? O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro! Não era pra ele estar aqui! Locais de construção são perigosos! O Max está fazendo a maior bagunça! Ah, não! Ele ficou sem combustível! Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar! Vão, mecânicos! Peguem o combustível extra! Essa, não! O concreto vai secar em menos de um minuto! Oh! Oh! Ah! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? Oh! Oh! Ah! 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 O Eric criou uma ponte! Oh! 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 Ah! O concreto está quase seco! Ah! 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 Vai, Max! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição! Obrigado, Max! Um problema a menos! Até a próxima! Tchau! Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene de rapiona! Fiona, é a hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Certo! Você precisa de som ínão ínão bem alto! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um ínão ínão! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Hum, aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto ínão ínão! Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! Olá, pessoal! Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro! Ah, foi um dia longo! Me desculpem! Me desculpem! E agora? O que temos, mecânicos? Ah! Ja, foi um dia dito! Agora? Ah! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sucesso, mecânicos. Mais um cliente satisfeito. Essa não. É um desastre. O que aconteceu, Sr. Weasel? É o Sly. O meu precioso carro esportivo está com uma marca de sujeira. O Sly pode usar o nosso lava-jorto. Meu lava-weasel é muito superior. Vamos logo, Sylvester. Pare de enrolar. Você precisa ficar bem aqui. Não em mim, seu robôzinho nojento. Sly, faz alguma coisa. Não! Seu boboca desajeitado. O Sly precisa de ajuda, Azul. Busque meu kit de ferramentas. Azul, a chave inglesa. Esse lava-weasel ficou doidinho. O Sly. O Sly. O Sly. O Sly. O Sly. Você está bem, Sr. Weasel? Eu nunca estive melhor. Isso é bom. Opa! Não limpou aqui. Azul, pode me dar a chave inglesa? Isso não é uma chave inglesa, Azul. É uma colher de pau. Deve ser a caminhão bebê. Por que ela está tão empolgada? Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel. O guincho eletromagnético. Como é que desliga? Essa não. Minha nossa. O Sr. Weasel ficou preso no guincho. Está tudo bem, Gecko. Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul, espere. O imã atrai todo tipo de metal. Ah, não. Mecânicos. Oh, eu sei, mamãe recicladora. Tenho que desligar o guincho. Mas não posso usar nada de metal. Ah, já sei. A colher de pau. Acalmem-se, amigos. Não esquentem a cabeça. Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira. Ah, isso não vai funcionar. Ah, vocês estão bem? Ah, que bom. Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko. Tchau. É hora de repintarmos a placa, mecânicos. Azul, você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar para o telhado? Essa não. A Fiona danificou o para-choque. Vamos consertá-la lá dentro. Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? Ah. Tchau, tchau. Não era pra cola ser verde. Eles devem estar com a cola. Vermelho, rápido, suba no telhado. Oh, vermelho. Teremos que achar outro jeito de subir. Caramba, vocês ficaram grudados. Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente. Fiona, podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos. Logo estarão livres. Bom trabalho, pessoal. Eu e a Fiona ficamos novinhos. Bem-vindos à garagem do Gecko. Estamos instalando nosso sistema de alarme. Hã? Há alguém com problemas. Vamos lá, Chile e o guincho. É o Eric, a escavadeira. Ele esbarrou em uma pedra. Vejam. Ele quebrou a esteira lagarta. Hã? Ah. Azul. Eu sei que a chuva é assustadora. Mas preciso de você. Consegue ser corajoso? Oh, não alcanço. Estou muito grande para entrar ali. Hã? Essa não. Temos que ser rápidos. Acho que a barragem vai transbordar. O azul consegue passar por baixo. Mandou bem, azul. Está sendo corajoso. Essa não. A barragem está rompendo. Depressa. Hã? 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 Muito bem, azul. Encarou seus medos. Olha só. Um arco-íris. Isso é tudo por hoje. Tchau. Hã? Ufa. Ainda bem que parou de chover. Podemos continuar o piquenique. Hã? 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 Sou nova aqui. Cat é meu nome e resgatar é meu esporte. Estou aqui para deixá-los a salvo. Olá, Cat. Olá, Cat. Sou o Gekko. E esses são os mecânicos. Estávamos no piquenique. Quer se juntar a nós? Oh, vocês têm sanduíche de atum? Acho que sim. Sobrou algum aí, Chilly? Ah, Chilly? Estou indo. Essa não. Tem muita lama. A Chilly está em apuros. Vamos, Helena. Precisamos resgatá-la. Ah, não consegui. Tenha calma, Chilly. Mantenha firme, Azul. Ah! 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 Eu não alcanço. Gekko, use o cuar da chuva. Ah-há! Ah! Ufa! Foi por pouco. Ah, prontinho, Chilly. Formamos uma boa equipe, Gekko. Concordo. Valeu pela ajuda, Cat. Ah! Lá vem a Cat. Olá, Gekko. Olá, mecânicos. Oi, Cat. Os mecânicos estão super animados por te ver. Ah! Oh! Acho que os mecânicos gostariam de voar como você, Cat. Faça esse lixo voar, Sly. Chega de peças irritantes bagunçando a minha garagem tão limpinha. Isso não é lixo. Está certo, Cat. Podemos usar essas coisas. Desperdício não quero não. Dá pra ver que você já teve uma ideia, Gekko. Digamos que estou mirando alto. Pelo trabalho, time. Fomos rápidos como uma flecha. Construímos uma máquina voadora de uma pilha de lixo. Vai, vai, mecânicos. É hora de voar pra bem alto chegar. 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 Está tudo bem limpinho depois de tirar todo aquele lixo. E ele já sumiu. Eu nunca mais vou precisar ver aquela porcaria de novo. Somos um belo time. Na terra ou nas alturas? Sim, Cat. É verdade. E o céu é o limite pra o que podemos fazer. Santa chave de fenda, mecânicos. Essa porta está muito presa. Foi você, Chilly? Vejam. É o Trevor, o trator. Parece que você precisa de ajuda. Vem aqui. Ah, mas que ótimo. Eu já identifiquei o problema. Precisamos arrumar o seu motor. Mecânicos, precisaremos de óleo e... da chave inglesa poderosa da minha avó. Cuidado, mecânicos. É preciso ser muito forte para levantar essa chave inglesa. Ah, pronto. Está bem melhor. Parecem engrenagens novas. Tente agora, Trevor. Os tratores precisam de um motor forte para carregar peso. Trevor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos. Ahá! Bom trabalho, time. Até breve, Trevor. Tchau! De onde veio tanta sujeira? Tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo. Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky, antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, Azul? Azul, rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Que fantasias incríveis, mecânicos! Prontos pra pedir doces? Sinto muito! Tenho que trocar o óleo da caminhão bebê! Vão na frente! Já, já eu vou! Querem doces? Vocês não vão ganhar nada! A menos que me assustem! Isso será impossível! Horrível! Eu terei que comer todos os doces sozinho! Já voltaram? Não, fofo, Pepe! Sinto muito, mecânicos! Pera! Teve uma ideia? Aham! É uma boa ideia! Mais daqueles irritantes pedindo doces! Me deixem em paz! Eu não quero... Ah! Você mandou bem! Deu um susto e tanto nele, né? Feliz Halloween! Vejam! É o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Uh! Quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso! Eu volto já! Mecânicos, podem começar! O caminhão! O caminhão! Tchau, tchau. Ok. Voltei com as ferramentas. Mecânicos! O que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito. Mas não foi isso que ele pediu. Não se preocupe. Daremos um jeito. Prontinho, Max. Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem. Nos vemos em breve. Prontinho, Eric. Seu braço está novinho em folha. Ah! Mecânicos! O que estão fazendo? Ah, entendi. Estão procurando um tesouro pirata. Ah, os espólios! Que barulho foi esse? Ah, o Eric encontrou uma coisa. Talvez seja... Um tesouro pirata. Um tesouro pirata. Ah, amarelo. Pode não ser ouro. Mas ainda assim pode ser um tesouro. Tcharam! É um carrinho de mina antigo. Mas... Falta alguma coisa. Uau! O Eric achou o trilho. Podem testar, mecânicos. Viram? Mesmo que não for de prata ou de ouro, ainda pode ser um tesouro. Aproveitem, mecânicos. Oi, galera. Sou eu, Gecko. Estamos voltando para casa. O quê? É o bebê caminhão. O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta. Não chore. Nós vamos encontrar sua chupeta. Vamos, vamos, mecânicos. Procure perto daquelas flores vermelhas. Você viu alguma coisa? E perto daquele arbuço verde? Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar. Deve estar aqui em algum lugar. Não, não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum. Azul! Bom trabalho. Você encontrou. Pronto, bebê caminhão. Ah, tudo fica bem quando acaba bem. Obrigado pela ajuda, galera. Tchau!